e fala galera beleza seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal galera agora são cinco da manhã tá ligado tô saindo do trampo agora fazer um café nervoso em casa ali porque já já vai pro lanche rapaziada gravar os conteúdos para vocês lá tá ligado se inscreve no canal deixa o like e ativa o sininho de notificação para não ficar de fora de nenhum vídeo tá ligado e vamo que vamo rapaziada o 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